Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje no programa, por dentro da música vamos explorar a incrível trajetória da talentosa cantora italiana de dance music, Erika Di Bones. Conhecida por sua voz única e sua presença cativante no palco, Erika conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Neste vídeo, mergulharemos na vida e na carreira dessa artista extraordinária. Erika Di Bones iniciou sua jornada musical em sua cidade natal, Milão, onde desde cedo demonstrava talento e paixão pela música. Sua voz poderosa e sua habilidade de se conectar com a audiência tornaram rapidamente uma estrela local, conquistando os palcos das casas noturnas mais famosas da cidade. O talento de Erika logo chamou a atenção da indústria musical internacional, levando-a a assinar com uma grande gravadora. Seu primeiro álbum foi um sucesso instantâneo, com hits como Dance With Me e Feel The Beat, que dominaram as paradas de música eletrônica em todo o mundo. Estilo musical e influências O estilo musical de Erika Di Bones é uma mistura única de dance, pop e elementos eletrônicos, inspirado por artistas como Madonna, David Goethe e Daft Punk. Sua capacidade de criar batidas contagiantes e letras envolventes a tornou uma referência na cena da música eletrônica. Ao longo de sua carreira, Erika recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos, incluindo vários European Music Awards e uma indicação ao Grêmio. Seu impacto na indústria da música eletrônica é inegável, inspirando uma nova geração de artistas e fãs ao redor do mundo. Erika Di Bones é muito mais do que uma cantora, ela é uma verdadeira artista que transcende fronteiras e idiomas através de sua música. Seu legado perdurará por gerações, continuando a esperar e emocionar pessoas em todo o mundo. Desde nova idade, Erika demonstrou um talento natural para a música, aprendendo a tocar diversos instrumentos e mostrando interesse em cantar. Sua família apoiava seu interesse, proporcionando-lhe um ambiente encorajador para desenvolver suas habilidades musicais. Aos poucos, Erika começou a se envolver mais ativamente com a música, participando de eventos locais e concursos de talentos. Sua paixão pela música cresceu à medida que ela experimentava diferentes estilos e gêneros musicais, moldando sua identidade artística desde cedo. Embora sua infância possa ter sido marcada por desafios e obstáculos comuns à vida de qualquer pessoa, como a descoberta de sua identidade e paixões, é evidente que a música sempre foi uma parte fundamental da vida de Erika. Sua infância foi o alicerce sobre o qual ela construiu sua carreira musical, moldando-a como artista talentosa e inspiradora que é hoje. Na adolescência, seu irmão Tristano Di Bones, ou Trix, mais conhecido mundialmente por Magic Box, escrevia as letras da música e Erika apenas cantava. Erika tornou-se uma das vocalistas mais prestigiadas do Dance Music, com a ajuda de seu primo e produtor musical Rossano Prini, mais conhecido por DJ Ross, onde mais tarde se casariam e continuariam o legado juntos. Logo que seu irmão firmou-se na carreira artística, ajudou Erika em sua trajetória, apresentando-a a gravadoras e produtores. Além disso, foi uma das principais revelações do Italo Dance da década de 2000 e também se consagrou como dançarina. Com seu talento inegável, Erika rapidamente se destacou na cena musical de Milão, conquistando o público com seu estilo único e sua presença energética no palco. Sua habilidade de interpretar diferentes gêneros musicais, do pop ao dance, a tornou uma artista versátil e adorada por fãs de todas as idades. Um dos seus maiores sucessos, a música E Don't Know, com lançamento em 2004. Álbum live em Brasil, é uma faixa animada e envolvente que reflete a energia contagiante da música dance. Com uma batida pulsante e letras cativantes, a música é um convite para se perder na pista de dança e esquecer as preocupações do mundo. A letra de E Don't Know fala sobre a liberdade de se entregar à música e deixar os problemas para trás. É uma música que celebra a alegria de viver o momento e se conectar com os outros através da música. A E Don't Know é um exemplo perfeito do estilo único de Erika de Bones, que combina batidas eletrônicas vibrantes com letras cativantes e melodias envolventes. É uma música que certamente vai fazer você se mexer e cantar junto, mostrando o talento e a versatilidade da artista no cenário da música dance. Além disso, foi uma das principais revelações do Italo Dance da década de 2000 e também se consagrou como dançarina. Outra música da cantora que conquistou as pistas foi a música Dito, que é uma faixa emocionante que combina batidas eletrônicas pulsantes com letras poderosas. A letra de Dito fala sobre a busca pela conexão humana genuína em um mundo cada vez mais digital e superficial. A palavra Dito significa o mesmo em italiano, e a música aborda a ideia de encontrar alguém que seja verdadeiramente compatível, alguém que seja o mesmo que você em um nível mais profundo. É uma música que fala sobre a busca pela autenticidade e pela conexão real em meio à superficialidade do mundo moderno. Musicalmente, Dito é uma faixa energética e envolvente, com uma batida cativante que faz você querer dançar, a voz poderosa de Erika de Bones eleva a música, transmitindo emoção e paixão em cada verso. Dito é uma das músicas mais aclamadas de Erika de Bones, destacando-se não apenas pela sua produção excepcional, mas também pela sua mensagem significativa e relevante. É uma música que ressoa com muitas pessoas que buscam conexões reais e significativas em um mundo cada vez mais digital e conectado superficialmente. A música Dito é uma verdadeira obra-prima da música eletrônica, conhecida por sua produção impecável e letras profundas. Lançada em 2004, a faixa rapidamente se tornou um sucesso, conquistando fãs ao redor do mundo com sua mensagem emocionante e sua batida contagiante. A letra de Dito fala sobre a busca pela alma gêmea, aquela pessoa que nos completa e nos entende em um nível profundo. A palavra Dito é usada para transmitir a ideia de que queremos alguém que seja o mesmo que nós em termos de valores, objetivos e sentimentos. A música explora a ideia de que, em um mundo cada vez mais digital e superficial, é raro encontrar alguém que realmente nos entenda e compartilhe dos nossos ideais. Dito é uma música Dito é uma faixa eletrônica pulsante, com uma batida viciante que faz você querer dançar. A voz poderosa de Erika de Bones transmite emoção e paixão, dando vida às letras profundas da música. A produção da faixa é excepcional, com camadas de sintetizadores e elementos eletrônicos que criam uma atmosfera envolvente e cativante. Dito é uma música que ressoa com muitas pessoas que estão em busca de conexões reais e significativas em suas vidas. Com sua mensagem poderosa e sua produção excepcional, a faixa solidificou o lugar de Erika de Bones como uma das principais artistas da música eletrônica, conquistando o coração de fãs ao redor do mundo. Atualmente, Erika de Bones continua a ser uma figura preeminente na cena da música eletrônica, mantendo sua paixão pela música e seu compromisso com seus fãs. Ela continua a se apresentar em eventos ao redor do mundo, levando sua música envolvente e sua energia contagiante para o público. Além disso, Erika também está envolvida em projetos de caridade e causas sociais, usando sua plataforma para fazer a diferença no mundo. Sua música continua a inspirar e emocionar pessoas de todas as idades, solidificando seu lugar como uma das principais artistas da música dance. Erika hoje está no auge de sua carreira, continuando a encantar o público com sua música e performances emocionantes. Ela mantém uma agenda movimentada, se apresentando em festivais de música eletrônica ao redor do mundo e em eventos exclusivos. Sua presença nas redes sociais também é forte, onde ela interage com seus fãs e compartilha momentos dos bastidores de sua vida como artista. Além de sua carreira musical, Erika também se dedica a causas sociais, apoiando iniciativas que visam melhorar a vida de crianças carentes e promover a igualdade de gênero. Sua influência na indústria da música eletrônica é inegável, e ela continua a ser uma inspiração para muitos artistas emergentes. Erika de Bones é mais do que uma cantora, ela é uma artista completa que usa sua música para transmitir mensagens poderosas e impactantes. Sua jornada até aqui é marcada por sucesso e superação, e seu futuro promete ainda mais conquistas e realizações na música e além. Agradeço a todos vocês, meu incrível público, por todo o apoio e amor que vocês me dão. Sem vocês, nada disso seria possível. Vocês são a razão pela qual faço o que faço, e cada música que eu crio é para vocês. Obrigada por fazerem parte da minha jornada e por tornarem cada momento especial. Continuarei trabalhando duro para trazer mais música e alegria às suas vidas. Vocês são incríveis! Tchau e até a próxima! Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar, assim fortalece para me aprimorar nessa nova jornada.